O problema é que é desvalorizar demais Por causa do cabeçote Aí todo mundo não quer nem saber Bora Sembosa, dá pra nota aí pra nós começar Sembosa? É, Sembosa cura Sembosa é foda Acho que gostou da história de trincar cabeçote Acho que daqui pra frente vai Vai permanecer, vai continuar Ela gostou Ela gostou, foi do dinheiro pra caralho Que ela ganhou E ela tem gargalo pra Deixar o pau quebrar E ninguém falar nada Porque o brasileiro continua comprando É, compra, fala que é maravilhoso Então vamos fazer pra trincar mesmo Aí a gente vende a moto E depois vende tudo os cabeçote O negócio é porque o povo fala assim Eles falam assim Eu vou comprar uma Vou usar três anos Até Que é o mínimo, né Pra ela dar um Probleminha E vou trocar Vou trocar ela por outra E se fode o cara pra lá Pra depois Mas aí que tá Eu já vi nego quebrando com um ano Com oito meses Pois é Esse que quebra com oito meses Não compra nunca mais Também gostaria de te contar Que o Metal Machine Garage Não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop Anos 80 e 90 Filmes, música Quadros divertidos Podcasts, lives Quadros reflexivos Rádio retro Online 24 horas Integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão E aí Obrigado.